O grupo Matsumoto começou no ano de 77, quando meus pais se casaram. Começou com uma probabilidade muito pequena no estado do Paraná, na cidade de Itambé. Começaram com apenas dois alqueires e meio, muita luta, muita batalha, muita dedicação, esforço. E no ano de 88 chegamos em Chapadão do Sul. O grupo Devagar foi conquistando e crescendo ao longo dos anos. E hoje estamos atuando no estado do Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Conheci a Domário através de dias de campo, através também de nossos consultores. E é um material que a gente vem acompanhando desde 2018. E a gente vem aumentando as áreas devido ao posicionamento, o resultado que vem nos entregando. E esse ano teve um material que chamou muita atenção nas nossas áreas e na região. Foi a DM 73 e 75. Um material com um ciclo, um ciclo muito bom que se encaixa bem nas nossas áreas. Onde a gente consegue ainda fazer uma segunda safra. Um material com um crescimento interessante, uma inserção de vagem também. Um material que tem um bom enraizamento, uma boa padronização. Um material que entregou uma excelente produtividade, com alto PMS. Uma interessante a parte também da parte de sanidade foliar. E a 73 e 75, ela se enquadrou muito bem na janela de plantio da nossa região. Um material que tem uma certa flexibilidade ali também com a parte de população. E ela ainda conseguiu um incremento de 9% em relação aos materiais que nós vimos plantando. A Domaro foi uma empresa que nos trouxe muita segurança. Parceria. Uma empresa que realmente bate com nossos princípios, nossos conceitos. Entregando materiais com muita genética e potencial produtivo. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.